A gente não tem muito tempo. Sistema central. Temos que achar a central. Presta atenção. Não é possível! Não, não, eu vou nessa. Não, não, não! Atacar! Não, não, trancaram as portas. E agora? Me dá um segundo, eu resolvo. Me cobre. Vamos terminar com isso. Se prepara. Quatro, quatro. Se prepara. E a perda. Oh, para não! Toma! De um segundo, eu vou te retirar. Maravilha. Até que você é o último. Prontos ou não, é essa. É impressionada, era o mesmo. É isso. Ele tá indo me pegar. O inimigo avançando 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 Todo mundo O inimigo avançando O nosso canal de O inimigo avançando 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 Me matando O inimigo avançando O inimigo avançando O inimigo avançando O inimigo avançando O inimigo avançando